Me dá a imagem do jacaré que eles capturaram no meio da rua, tem aí? Olha esse bichão aí. Foram os moradores que amarraram o animal, colocaram no carro e levaram de volta pro mangue. Segundo os moradores, a polícia ambiental e o corte bombeiros foram informados, mas ninguém apareceu pra resgatar o bichinho. Esse caso aconteceu no Guarujá, no litoral de São Paulo. Bichinho não, eu fui muito carinhoso com ele, na verdade é um jacaré. Ô bombeiro, tô esperando a resposta, PM, tô esperando a resposta, por que que ninguém foi lá pegar o bicho e levar pra mata? Por que que o morador botou dentro do carro e foi levar? Olha o risco.